O estudo elaborado pelo Instituto Patrícia Galvão mostrou que 45% das mulheres brasileiras já tiveram o corpo tocado, sem consentimento, em local público. Entre as entrevistadas, 31% sofreram tentativa de abuso sexual. A pesquisa Percepções sobre Controle, Assédio e Violência Doméstica também revela que 30% das mulheres afirmaram terem sido agredidas pelo parceiro bêbado ou drogado. Infelizmente, esse é um cenário que nós temos no nosso país ainda. Muitas mulheres enfrentando essa situação dentro de casa e precisam buscar ajuda. Nós temos delegacias especializadas, tem redes de apoio que podem auxiliar essas mulheres a sair dessa condição ou ainda encontrar um caminho para relatar essa violência sofrida e responsabilizar o infrator. A pesquisa também chama atenção para um detalhe, a resistência de alguns grupos da sociedade em relação à Lei Maria da Penha, o que mostra a necessidade do poder público de criar ações de combate à violência contra a mulher. O tema está sendo tratado na 16ª edição do Curso Nacional de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que começou nesta segunda-feira na Academia da Polícia Civil em Florianópolis. Profissionais da segurança pública de todo o país participam do curso promovido pelo Ministério da Justiça. As pessoas precisam se atentar que o comportamento mudou, a cultura mudou e a lei mudou também. Então essas condutas ofensivas que caracterizam crime vão trazer para o infrator uma responsabilidade criminal com certeza. O tema ainda é considerado um tabu. Mesmo assim, nas ruas não é difícil encontrar quem conheça alguém que já passou por um relacionamento abusivo. Graças a Deus nunca vivi sem, mas já conheci colegas de trabalho, já aconteceu no trabalho, né? E é bem constrangedor. Obrigado. Obrigado.